Oiê, seja muito bem-vinda ao canal. Meu nome é Jaqueline e hoje eu quero fazer uma maquiagem inspirada aí na copa. Vamos ver no que vai dar, porque eu ainda não sei direito o que vai sair disso daqui, tá? Então, bora pra esse vídeo! Eu não hidratei ainda a minha pele, então vou hidratar. Vou usar esse creminho aqui da Neutrodina para a área dos olhos, porque já tá acabando o produto, então quero usar pra acabar logo. O vídeo não é sobre ele, mas vou aproveitar e falar. Ele não é um bom hidratante, assim, se você tem essa área muito ressecada. Ele é bom pra quem não tem muito ressecamento nessa região, sabe? Agora, se você sente que é bem ressecado, essa região que dá olheira, eu não acho ele um bom creme pra você. O meu caso é bem ressecado, mas como ele tá aqui e eu preciso terminar com ele, eu vou usar. Para hidratar a minha pele, eu vou usar esse produto aqui da Bliss, que é o Ex Glow, Ex Glotion, acho que é isso. Ele é um creme hidratante. Dizem que ele é um dub daquele creme da Tatcha. Não sei se vocês conhecem a marca Tatcha, mas a Tatcha tem um creme que eu testei, veio uma amostrinha pra mim de aniversário, né? Na compra da Sephora. E, gente, é um creme muito, muito bom. Ele hidrata a pele muito bem, deixa a pele bem lisinha, assim, gostei bastante. Só que ele é mais caro, então, como falaram que isso daqui é um dub, eu resolvi testar ele pra ver qual é que é. Agora, vocês sabem que minha pele é oleosa, só que agora, como tá no inverno, a minha pele tá bem ressecada. E também eu tive um momento aí de alergia na pele. Então, eu acabei não usando nenhum produto pra tratar ela. Pra só depois descobrir que, na verdade, a minha alergia nem era de produto. Era emocional. Tipo, né? Fazer o quê? Mas, enfim. Vou esperar dar uma secada, primeiro. E aí, a gente vem com o resto da preparação de pele. Na região dos olhos, eu também vou aplicar um pouquinho desse olhinho aqui da Kiehl's. Eu acredito que ele nem é pra essa região da olheira, exatamente. Mas eu vou aplicar mesmo assim. E isso daqui vai ajudar o corretivo não ficar craquelando, sabe? Quando tá muito seco, craquela. Você pode passar também aqui no bigode, caso a sua maquiagem fique marcando nessa região, sabe? Bom, vou esperar e aí eu já volto pra gente terminar a preparação de pele. Pronto, agora a pele já absorveu. E eu vou aplicar um primer. Esse daqui é da Neutrodina. É o Matte Prime Plus Serum Shine Control Rise Per 10. Eu não sei se vocês sabem, se todos vocês sabem, mas a Neutrodina, aqui nos Estados Unidos, ela tem uma linha de maquiagem. E tinha esse primer aqui, eu comprei pra testar há muito tempo atrás. E eu nunca trouxe aqui pro canal. E aí você vai falar assim, mas se sua pele tá seca... Esse não usou um primer hidratante, né? Então, gente, o creme ele é bem densinho, assim, sabe? Então, de qualquer forma, eu resolvi aplicar esse primer, pá, né? Dá uma equilibrada aí. Vou aplicar então a base e vai ser a Light Illusion, que vocês já conhecem aqui no canal. Corretivo, eu vou usar o da NYX. Esse daqui. O Bare Is Me. Vou aplicar também aqui na plaquinha, que eu acho que vai ficar mais fácil de pegar, sabe? Vou pegar esse pincel aqui da Real Techniques. Tudo bem que eu não assentei ainda, né, o corretivo. Só usei aqui o pincel pra aplicar e dar uma espalhada básica. Mas já dá pra ver como que ele é bom, né? E eu peguei, tipo assim, eu coloquei um pop e nem usei tudo. Para selar a pele, pelo menos em algumas regiões, tá? Vou passar aqui embaixo do olho o pó, já. Antes mesmo de passar contorno, blush. E eu vou usar o da Anastasia, tá, gente? Botão. Pelo menos nessa região eu já apliquei, porque isso me dá uma certa agonia quando eu não aplico, sabe? O fato de ficar esperando, minha agonia. Bom, vamos lá. Blush. Deixa eu pegar um blush, que eu esqueci de escolher aqui um blush. Eu vou pegar o blush dessa paleta aqui, da Beery Creations, pra aplicar. Eu vou, primeiro, optar por um bem clarinho. Vou usar esse daqui. Porque eu não sei como que a maquiagem vai ficar. Vai que eu coloco um rosão e fica meio estranho, né? Então... Contorno, eu vou usar essa paleta da Tarte, que é a Tarte Taste Pro Glow. Tanto o blush... Ou, perdão. Tanto o contorno, quanto o iluminador, eu vou usar essa paleta, tá? Caso você não conheça a paleta, ela é assim, ó. Cheia de cores. Bem bonita. E aí, eu já aproveito e dou uma misturada aqui no contorno com o blush. O iluminador dessa paleta que eu vou usar é esse aqui, de cima. Vou aplicar com o pincel Língua de Gato. Agora sim, eu vou aplicar o pó no resto que sobrou do rosto. Sem... Que não tem nada, né? Nenhum produto. Sela bem essa região aqui, pra não marcar. Gente, como o pó faz bagunça. Certo? E agora eu vou vir com o pincel, pra esfumar esse pó, né? Pra retirar o excesso do pó, pra não ficar feio. Agora, eu só espero que a sombra que eu vou usar não caia. Imagina! Tirei o pó, caiu. Putz. Vou aplicar um fixador, pra tirar o aspecto de pó do rosto. Esse daqui é da Maybelline, é o Last Fix. Mas eu gosto mesmo, o da Urban K. Acho meio melhor. E o da NYX também é muito bom. Vou esperar um pouquinho aqui, né? Pra dar uma secada. E a gente volta pra fazer os olhos e a sobrancelha. Pronto! Já fiz aqui uma sobrancelha. Dá super diferença, né? Então, deixa eu comentar com vocês uma coisa que eu nunca tinha comentado, sabe? Antes mesmo de começar a fazer vídeos pro YouTube, Eu via muita gente fazendo maquiagem, tipo assim, usando maquiagem no dia a dia e tal. E esquecendo do principal, que era a sobrancelha. Sobrancelha ficando cheia de produto, assim, ficando cinza, sabe? Por causa do produto, no caso, base. E quando diz, assim, que a sobrancelha é uma moldura do rosto, não é à toa. É através da sobrancelha que a gente consegue descobrir se a pessoa tá brava ou não. Às vezes tem aquelas sobrancelhas que ficam muito arqueadas e dá aquela sensação da pessoa tá brava, né? Tá, tipo, fechada. Então, assim, tem que fazer a sobrancelha. Acho que mais importante do que cílios postiços nas maquiagens é a sobrancelha, tá? Então, faça a sua sobrancelha. Não tô falando de tirar o pelo, nem nada disso. Mas limpa, pelo menos. Ou, né, preencha ela. Eu estou usando hoje uma sombra. Peguei essa sombra aqui, que é um... Quase um preto, mas não é um preto. Pra usar aqui na minha sobrancelha. E, assim, não se usa lápis preto na sobrancelha, tipo, pretão. A não ser que, né, a sua sobrancelha seja mesmo, assim, super escura. Mas não é lápis de olho preto. Porque eu já vi esse erro também, cara. Não fica bom. Tenta diferente, você vai ver que vai ficar bem melhor. Bom, vamos fazer o olho. O pulmão pode deixar acúmulo. Vou usar duas da Colourpop. Vou usar essas duas aqui. Porque essa aqui tem verde e o azul. E essa aqui tem azul e um amarelinho, tipo, não muito bom. Tinha que ser um amarelo, mas cheguei chegando, né? Tá, vou usar esse amarelo de cá mesmo. Espero que pigmente. Tô com três paletas. Precisa disso? Não, né? Mas vou começar com o canto interno. E no canto interno eu vou aplicar o amarelo. Tá aparecendo aí? Que tem um amarelo aqui, gente. Vou usar o verde dessa paleta mesmo também. Porque eu acho que ele é um verde que se assemelha mais com o nosso verde da bandeira, né? Não pode falar que isso daqui não é bandeira do Brasil, né, gente? Vou pegar um pincelzinho aqui pra esfumar essas bordas. Tá, preciso de um brilho. Eu queria um brilho pra colocar bem no meio, sabe? Mas eu acho que eu não vou ter. Será que esse aqui dá certo? Dá um verde mais grama, né? Não sei. Acho que eu estraguei a maquiagem. Gente, tá uma roleta russa isso daqui. Vocês têm noção. Porque eu não quero esse corte aqui, tá vendo? Esse corte é feio. Não pode. Então, preciso de um jeitinho. Peguei um verde mais claro. Bom, se bem que o brilho que eu coloquei não ficou ruim. Agora eu preciso de um brilho pra colocar em cima do amarelo. Eu tenho esse produto aqui da Suva. Ele é um delineador ativado por água. Vou tentar usar ele aqui porque ele é um azul bem escuro, assim. Pelo menos aqui na plaquinha ele é azul escuro. Como que ele é? Eu acho que vai dar bom, né? Tô vendo uma maquiagem do Brasil aqui. Eu dei uma dentadinha aqui no... O delineado aqui no bem... Ficou meio dentado, sabe? O delineado. Não sei se eu tento arrumar ou se eu finge que eu não vi nada. E agora eu quero usar o azul. Vou usar o azul dessa paleta aqui das meninas superpoderosas. Bem aqui na rente aos cílios inferiores. Pronto. Eu usei o lápis da Dulep na região aqui, né? Na linha d'água. Vou usar essa máscara aqui da Too Faced, que é a Better Than Sex. E agora eu vou fazer o outro olho e já volto pra gente passar o batom. E talvez reforçar aí o blush, que eu acho que vai dar uma reforçadinha. Vai ficar bom, né? Bom, já terminei aqui os olhos. Ficou assim. O delineado não ficou igual dos dois lados. Vocês sabem, né? Já é comum aqui nesse canal não ficar igual. Pois bem. Agora a gente vai fazer a boca. E eu acho que os olhos estão bem chamativos. Então a boca, pra mim, é menos, né? Precisa, pra mim, precisa ser menos. Tem gente que gosta de deixar bem chamativo tudo, mas eu não gosto. Eu acho que fica too much, tá? Vou aplicar esse lápis aqui da L.E. Girl Perfect Precision Lip Liner. A cor é a Blushing. E como é gloss, eu vou usar esse da Maybelline, que é o Lifter Gloss com ácido hialurônico, tá? A cor desse daqui é a Opal. Bom, gente, a maquiagem ficou desse jeito. Consegui fazer uma maquiagem verde, amarela e azul. Quase que não esfuma, né? Mas tudo bem. O brilho, gente. O brilho resolve qualquer problema. Taca ali brilho que tá tudo resolvido. Bom, me conta aí se você gostou dessa maquiagem inspirada aí na Copa. Se você gostou, deixa seu like. Comenta nesse vídeo se você vai se maquiar e se preparar toda pra todos os jogos da seleção ou não. Deixa aí nos comentários, tá? E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchauzinho!